E bora! Por seus filhos, nós nos separamos E o nosso amor, as coisas acabando Senti a sua falta, mas o meu orgulho Não me deixou de procurar Senti o vazio aqui dentro do peito Te vi com o outro e tem desespero Aí percebi que o sonho se acabou Se foi o nosso amor Se pode, é assim, ó Eu quero um amor que seja perfeito Por e pra sempre o amor verdadeiro O amor que me faz enxergar pelo mundo Ainda se pode ser feliz Amor atente que enlouquece a gente Que penetra a alma e tudo se acaba E que na verdade tudo que eu preciso É ser feliz Sim, bora! Sim, bora! Sim, bora! Sim, bora! Sim, bora! Eu quero um amor que seja perfeito Tudo é pra sempre, o amor é verdadeiro O amor que me faz chegar aqui no mundo Ainda se pode ser feliz Amor é a mente que enlouquece a gente O pé da alma em tudo se acaba Porque na verdade tudo que eu preciso É ser feliz Amor é a mente que enlouquece a gente